Para para pensar nisso. Quantas vezes na sua vida você se deixou levar por abatimento? Quantas vezes você se deixou levar pelo desespero, mesmo rezando Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, sei lá, rezando com os espíritos novos? Quantas vezes, em outros natais, talvez você já tenha entrado em desespero? Tudo passa. E passou. Entendeu? Passou. Precisa dizer que não passou. Mas os ensinos que ficam na nossa alma, passam não. Porque a alma cresce espiritualmente. Ela se habilita a dar sequência no seu progresso espiritual. Nenhuma dor, quando é vivida com sabedoria, é desperdiçada. Agora, acredite. É terrível uma pessoa passar por uma vida de provas e não aproveitar nada. É um desperdício. 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 É um desperdício.